Música Tenho pressa, eu vou correr Sempre há muito o que fazer Nem parece o mesmo lugar Minha adorável, gaiola dourada E se for Oh, oh, se for Agradeço pela razão Aqui tudo está sempre à mão Um cantinho pra eu me deitar Uma bola pra me acalmar E se for Oh, oh, se for Sempre correndo mais e mais e mais e mais e mais É, é simples Eu nem me importo mais Sempre seguindo pra nunca chegar Correio dizendo já é tarde Correio dizendo já é tarde Intensifica a ansiedade Vidros, quartos e mais e mais e mais e mais e mais Bom, ó, ó, se for Bom, ó, ó, se for Sempre correndo mais e mais e mais e mais e mais Fé é simples, eu nem me parto mais Sempre seguindo pra nunca chegar Tchau, tchau Mais e mais e mais e mais e mais Ver é simples Eu nem me importo mais Sempre seguindo pra nunca chegar Tchau, tchau